Focos ST no Salão de Paris, versão esportiva do hatch da Ford, sendo esporto aqui já com a nova dianteira. Esse carro tem um motor de 250 cv associado com uma transmissão manual de 6 marchas. Então Focus ST, carro para concorrer com o Golf GTI, rodas de 18 polegadas, interior totalmente revestido em couro e aí o painel com ar condicionado digital, câmbio manual, sistema multimídia com tela de 8 polegadas, e o volante multifuncional. Oh, c'est serré. Ele tem o detalhe de ter 3 instrumentos na parte superior do painel ali. Focus ST, é só... Ah, não, eu não posso... A gente seca, não seca... A gente seca, não seca, não seca... Obrigado. Obrigado.